Um plano de ação para modernizar a iluminação pública de Londrina foi lançado hoje pela Prefeitura, que na verdade não é a Prefeitura, especificamente pela Londrina Iluminação. Era a Sercontel Iluminação, depois vendeu a Sercontel, teve que trocar de nome e virou Londrina Iluminação. O Silvano Brito tem mais informações para nós, deixa eu virar aqui e falar com o Silvanão. O Silvanão, fala lá para mim, o primeiro plano era o seguinte, LED, LED na cidade, começando pelas avenidas, o prefeito já tinha lançado isso aqui. E de fato a gente viu e a cidade ficou muito melhor, iluminada e tal, ficou assim. Eu fui para Cascavel esses dias, estranhei, estranhei, sabe, você chega, nossa, que escuro que está. Por quê? Estou acostumado com LED, show, parabéns. Agora, o novo plano, só não vem me dizer que o novo plano é instalar LED em outras ruas, porque isso daí já foi falado, mas tudo bem, deixa eu ouvir do Silvano. Silvano, qual que é o novo plano de modernização? Fala para mim. Diogo, além da conclusão, a finalização da implantação do LED em Londrina em 100% até 2024, também tem a gestão à distância dessas luminárias e para isso eu converso com o Cláudio Tedeschi, que é presidente da Londrina e Iluminação. Seu Cláudio, qual que é a diferença agora para essa finalização? Nós já temos 50% da cidade que funciona com LED, outros 50 também serão implantados nos próximos dois anos, mas também tem a questão de tecnologia e de gestão à distância. Exatamente, que não só cria uma melhoria no sistema de controle das luminárias e também os defeitos são atendidos mais rapidamente, como também aumenta ainda a eficiência das luminárias, dando uma redução no consumo de energia. Então, todo esse sistema também deverá ser aplicado em todo o nosso sistema até o final de 2024. Quando a gente fala em gestão à distância, só para que quem está assistindo possa entender, o que é exatamente? O que dá para controlar a distância? Você coloca um sensor em cada luminária que fica num painel no nosso centro de controle e aquele painel, quando dá qualquer problema na luminária, o sensor dele apita e a gente já sabe que houve algum problema. Além de tudo, eu consigo controlar a luminosidade dela à distância. Então, conforme o inverno, o verão, onde você tem o dia maior, o dia menor, eu consigo fazer com a intensidade dela, controlar mais a intensidade e com isso uma redução também no consumo. Esse controle pode ser implantado, inclusive, naquelas luminárias que já foram instaladas? Até nós já fizemos algumas... Nós temos alguns modelos que a gente já colocou e está acompanhando para ver realmente a eficiência, né? Veneza Santos Dumont, Distrito de Lerrovilha, A gente já implantou isso há algum tempo até para acompanhar o resultado, para que a gente possa ter plena certeza do sistema que a gente vai adotar no final de 2024. Diversas cidades no país já estão utilizando o LED, mas o que diferencia Londrina em muitas outras com relação ao tipo de equipamento? Pois é, nós montamos realmente um laboratório e um time de análise muito forte, né? E a análise nossa é feita sempre só considerando luminárias de alta capacidade e alta durabilidade também. E são três fatores, luminosidade dela, que a gente controla bastante, a durabilidade dela, manutenção, facilidade de manutenção. Então, são vários fatores que, antes da luminária ser admitida para ir para a concorrência, ela tem que estar habilitada dentro desses critérios que nós adotamos. Tem gente reclamando que nos bairros mais distantes do centro ainda falta implantar o LED. O município já tem implantado também em outros bairros mais distantes. E quanto tempo, então, para implantar nesses outros bairros da periferia da cidade? Primeiro, está sendo implantado em todos os bairros. Nós dividimos em oito regiões e todas elas, e dentro de critérios absolutamente técnicos, entendeu? Volume de veículos, volume de pessoas que passam por lá, risco social. A gente procura nos bairros que tem maior risco social fazer em primeiro lugar. Então, todos. E a gente pretende que todos, inclusive os distritos, já estão praticamente todos eles com LED. A gente pretende que todo município, até junho de 2024, esteja 100% do nosso parque de iluminação com LED. Muito obrigado, Claudio Tedeschi, presidente da Londrina Iluminação. Diogo. Muito obrigado, Claudio Tedeschi, presidente da Londrina Iluminação.